Um telegrama para a senhora Foxworth. Obrigada. Conseguiu. Com a sua ajuda. Está pronta? Sim, estou. Apresento a todos minha cara esposa, a senhora Malcolm Newell Foxworth. Saúde! Que roupa é essa? É nova. Você gostou? Parece uma prostituta vulgar. Eu queria ficar bonita para você. Todas as mulheres usam vestidos assim hoje em dia. É por isso mesmo que eu não me casei com nenhuma delas. Seu trabalho não é se misturar. Seu trabalho é se destacar. Ser um exemplo para a comunidade. Eu estava tentando. E flores, Olivia. Santo Deus, orquídeas na Virgínia. Que brega. Você disse para não economizar. Dentro dos limites da decência. Eu queria fechar os olhos. Me enterrar na terra escura e morrer. Como não podia, queria que a festa acabasse. Três horas depois, acabou. Fui seuko. Boa noite!